E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz, trabalhando o livro Agenda Cristã. E hoje, estamos iniciando o capítulo 44, cujo título é Ande Acima. E aí vamos ver como é que a gente pode subir essa ladeira do aperfeiçoamento, como diz o Evangelho, a montanha áspera do progresso. Ande acima. E ele começa assim. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda a ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. E aqui a gente tem um lembrete quanto às aparências. E quando se fala em pedra bruta, a gente lembra do Da Vinci, né? Quando ele vai esculpindo, ele fala, fala, ele vê vida, ele vê beleza. Dentro daquilo que começou como um bloco de pedra bruta. E vamos nos olhar também, amigos, companheiros que estamos em evolução, caminhando. Muitas vezes, nós nos vemos como um bloco de pedra bruta. Na hora em que eu começo a pensar assim, mas falta tanto, Senhor. Será que eu consigo? Então, que nesse momento, a gente não se prenda à ideia do peso. E que peso é esse? Esse nosso peso vibratório. Esse peso das nossas imperfeições. Mas que a gente lembre do projeto divino acerca de todos nós, que é o aprimoramento. Que é o embelezamento. É o aformoseamento de nossas almas. Então, que a gente consiga lembrar disso. Desse futuro. Diante do grande futuro, que não é para A, B ou C. Esse grande futuro é para todos nós. É para todos nós. Se é para todos nós, então nós precisamos aproveitá-lo. Aproveitá-lo com dignidade, com respeito, com prudência, com gratidão. E exercitando, sem ter medo de exercitar a nossa melhor parte. Ela já está completa? Não está ainda. Mas a possibilidade existe. Desde que eu comece a ver a minha reencarnação como uma etapa. etapa, gente. Ela não é o final. E não vai sair a obra perfeita. Mas é uma parte que precisa ser feita. É uma engrenagem. Em que cada pecinha vai se mobilizando. Vai se transformando a seu tempo. E isso a gente tem que trabalhar também a paciência. E a gente sabe, né, que essa estátua primorosa é até o bloco de pedra bruta se transformar na obra de arte. Com certeza vai sofrer muitos golpes do cinzel. E que golpes são esses? São as dores. As dores físicas. A quebra de muitas ilusões. De expectativas inúteis. Tudo isso começa a ser trabalhado em cada um de nós, né, para que a gente consiga se transformar nessa beleza que é a nossa destinação. É a destinação de todos nós. E aí continua André Luiz falando para a gente. Então será que a gente está consciente que existe um pão, que existe um pão farto, né, que vai suprir o nosso celeiro? Ah, mas a sementeira é algo trabalhoso. É algo, muitas vezes, que nos leva a sacrifício. A gente gasta tempo. A gente gasta saúde. Tudo isto. Mas para quê? Para o prazer da sementeira. E o bonito é que quando se semeia, não é só quem planta que aproveita. Mas todos aqueles que estão sobre a sua dependência. Todos aqueles que ainda não conseguem fazer uma semeadura. Ou pelo desconhecimento. Ou pela própria vontade frágil. Ou por embaraços. Embaraços da mente. Embaraços do próprio campo mental. Então, que a gente não se detenha, né, com o receio da enxurrada e aos vermes daninhos, né. Por quê? Por enxurrada, enxurrada é um fenômeno natural. Então são as dificuldades naturais que acontecem. Mas que, na verdade, a própria enxurrada, ela vai fazer com que o solo se torne mais fértil. E os vermes daninhos também vão nos indicar o que é necessário fazer. Porque quando chega o verme, existe a forma de espantá-lo. E isso é trabalho, né. Isso é proteção. Então, há sempre a possibilidade do acerto. Há sempre a possibilidade do melhor. E aí, como o Filho de Deus, nós poderemos lembrar de Jesus, quando Ele nos falou. Não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Nem se arreceis. Porque eu estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então, essa certeza da presença de Jesus, todo o tempo, junto a nós, ela vai nos dar segurança, vai nos dar vigor, faz fortalecer a nossa vontade para não desistirmos em nenhum momento da sementeira. E Ele continua. Então, a gente tem a tempestade, tem a dificuldade e as tempestades da vida. Agora mesmo, o programa gravado, passamos por esse momento de dificuldade na área da saúde, na área econômica, na área da convivência, na área moral. Mas, vamos ver os benefícios. E tem gente que fala assim, mas que benefício você vai ver daí? Isso é fazer o jogo do contente. Não é não, meus amigos. Como é que a gente aprendeu a utilizar o próprio corpo? Como é que noções elementares de higiene, de convivência, começaram a ser resgatadas? Como é que a gente começou a perceber que gente, a convivência, vale mais do que coisas? E aí, muitos de nós, muitos companheiros, pararam para ver se a vida é essa corrida frenética atrás de dinheiro. E trocariam toda a sua fortuna, toda essa correria, por um momento de abraço num filho, numa mãe, num pai, num ex querido, num amigo. Quantos de nós? Quantos de nós, que muitas vezes, encontravam motivos para não estarmos na casa espírita, para, desculpas, para não irmos ao estudo, para não frequentarmos uma reunião pública, para não cumprirmos até as determinações que a casa espírita oferece para a proteção do médium, e a gente achava que era fanatismo, que era perseguição, que era adógrafo, que era ritual? Agora, a gente daria tudo para estar sentado lá num cantinho, assistindo uma reunião, saindo da reunião, confraternizando com os companheiros, frequentando uma livraria, indo a uma cantina, e tudo isso que fazia parte da nossa rotina e que nós não valorizamos. E a gente pensa assim, assim que passar esse tempo, eu vou aproveitar, vou assistir as reuniões que eu puder, vou participar dos estudos, tudo que eu puder, porque agora que eu vi, como isto me faz falta. Então, são esses os benefícios que a tempestade oferece, é a reflexão, porque diante da tempestade eu procuro abrigo, e um abrigo seguro, e nesse momento eu começo a perguntar, a me perguntar, será que os abrigos que eu estou buscando, me oferecem uma legítima segurança, ou não? Percebemos, amigos, como a gente precisa olhar além do fato, por isso ele fala, ande acima, porque muitas vezes eu envolvida no fato, eu penso o que o senso comum pensa, eu faço o que o outro faz, e eu me auto imponho uma grande limitação. No momento que eu consigo abrir a visão, ampliar a visão, eu vou ver os benefícios, vou somar as bênçãos, e vou agradecer a Deus pela oportunidade de vivenciar aquele fato, aquele evento, aquele encontro, aquele desencontro, aquela dificuldade, não é? E continua André Luiz para todos nós, nessa lição da obra Agenda Cristã, 44, ande acima. André Luiz continua dizendo para nós, a face do trabalho árduo, não temos suor que correrá copiosamente, centraliza as expectativas nas boas obras que surgirão. É muito interessante. Às vezes, e eu falo aí para o trabalhador do bem, a criatura fala assim, mas eu tenho que me poupar, eu não vou me matar de trabalhar, não, eu tenho que poupar meu fluido, eu já ouvi até isso, eu tenho que poupar meu fluido, porque senão vou entrar no desgaste, que não vai dar certo. Mas vamos pensar, quando são outros eventos, até eventos da vida material, que a gente se desgasta a beça por um momento. Naquela hora, naquele tempo que as festas aconteciam. Vamos pensar o trabalho que dá a elaboração de uma festa, mesmo que a criatura contrate pessoas para fazer. Mas mesmo assim, é o contato com as pessoas, é a verificação se está tudo certo, é a questão do dinheiro que vai ser arrumado, é pensar, é planejar, é ver o horário, é ver a locomoção de quem chega, é ver... Tudo isso é feito, é muito trabalho. E isso desgasta. Para um momento de uma festa, que é um prazer legítimo, ninguém vai condenar um momento de festividade, de confraternização, de alegria, sendo feito dentro das normas da moral, da ética, da fraternidade, tudo bem. Mas por que, muitas vezes, diante de um trabalho árduo, e qualquer trabalho árduo, muitas vezes até o trabalho da nossa reforma moral, que é um trabalho árduo, a gente fala assim, ah, mas vai ser muito trabalho, vai ser muito sacrificial, eu vou ficar muito cansada. Mas, olha só, o cansaço vai proporcionar o repouso reparador. E esse repouso vai fazer com que eu levante melhor, com que eu tenha mais disposição para realizar tarefas semelhantes ou até maiores, porque o ser humano, o espírito imortal, ele gosta do desafio, porque é para a frente e para o alto, como diz nosso Leão Deni. Então, gente, ao invés de eu ficar pensando no trabalho, no cansaço, que eu pense no resultado, que são as boas obras que surgirão. Quando eu tenho a meta, e aí Leão Deni fala, né, ó homem, fita o alvo. Quando eu olho o alvo, é muito interessante, eu vou me reenergizando e consigo chegar. Sabe aquela história que a gente pensa, daqui a pouquinho já está pronto. Não, deixa eu ir fazendo aqui, daqui a pouquinho vai estar pronto, eu começo a mentalizar. E quando eu estiver pronto, vai ficar bonito, vai ser gostoso, né, vai ser agradável, vai ser muito bom. Então, quando eu olho a meta, o trajeto, embora seja trabalhoso, mas fica sendo menos doloroso. Quando eu paro apenas no processo, me centralizo na dificuldade do processo, fica mais difícil, porque além do suor, do esforço de fazer, a minha mente também vai estar centralizada numa coisa que congela, que é a queixa, é a reclamação. Já percebemos, meus amigos, quando a gente está numa expectativa e daqui a pouco alguém começa a reclamar perto da gente, se a gente não tiver cuidado e entrar na faixa da reclamação, da queixa, acabamos abraçando a ideia da desistência. E aí, o que é que é desistência? É voltar e recomeçar a tarefa do ponto em que paramos. E muitas vezes até, por não recomeçarmos do ponto em que paramos, há uma deterioração. Eu me lembro que eu morei num bairro, num apartamento, em que tinha de frente um apartamento assim que nós não vimos abrir. durante aqueles 16 anos que moramos ali, o apartamento não foi aberto. E nós sabíamos, através do síndico, que era um apartamento que estava totalmente novo, todo reformado, tudo bem, mas porque desencarnou a mãe de quem morava ali, os filhos não quiseram mais saber, estavam muito chocados e tudo. só que houve um momento que teve que ser aberto o apartamento, o apartamento que tinha sido perfeitamente reformado, uma beleza. Gente, quanto abriu! Inclusive, a gente foi até convidado para conversar com a filha, com o filho, que ainda é naquele processo ainda da dor, e quando a gente mais adia, quanto mais eu adio essa entrada, esse contato, a dor é como se fosse daquele momento. Então, nós fomos conversar um pouquinho e dava dó, meus amigos. Assim, até os metais já deteriorando, e a gente via que era o metal de qualidade, tudo isso, mas o que aconteceu? Por não ser usado, então foi dando no encanamento, ferrugem, uma série de situações que acabou a casa, que foi uma reforma muito grande, muito cara, é tendo que fazer uma outra reforma em função do não uso. Assim é a queixa na nossa vida, assim é a desistência. A gente deixa a coisa parada naquele ponto, mas quando a gente volta, a gente não vai retomar daquele ponto perfeitinho, não. A gente vai ter, muitas vezes, que fazer reparos de tudo aquilo que passou do tempo, tudo aquilo que acabou por não ser olhado, por não ser cuidado, acabou sendo prejudicado. Então, vamos olhar sempre a meta. E ele continua, não se fixe no calor da forja, espere as utilidades que ela fornecerá a sua vida. pois é, a forja são esses processos educativos que a vida nos oferece, que a gente, às vezes, fica apertadinho ali, é como se fosse uma caixinha, a gente está ali, meu Deus, eu estou limitada, são as limitações que a vida oferece. Mas vamos ver que a limitação, ela tem aspectos educativos, e quando eu saio da limitação, quando eu consigo transpor, eu estou com novos hábitos e vou ter capacidade de avaliar e utilizar de forma proveitosa o espaço que Deus me oferece. Então, olhemos a restrição, a limitação em qualquer setor da nossa vida, não como punição, mas como uma possibilidade de um abrandamento, de um crescimento, de um florescimento, de uma valorização daquilo que se tem. Porque muitas vezes, quando eu tenho, eu acho que está ali, eu não valorizo. Na hora que falta, é que eu vejo assim, ah, meu Deus, eu tive tudo isso e não aproveitei. Aí continua André Luiz. Não imagine tão somente os perigos da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Ah, meus amigos, isso é interessantíssimo. Porque a enfermidade nossa ou do próximo assusta, por quê? Porque qualquer enfermidade pode levar à desencarnação. E a gente ainda tem, pelo instinto de conservação e também muitas vezes pelas dificuldades nossas, a gente ainda tem, é um trato complicado com a falência dos órgãos, com a perda do corpo físico. E aí, muitas vezes, eu só vejo a enfermidade como perigosa. Mas ele fala aqui, calcule a alegria e o poder de curar. E nesse tempo nosso, nós vimos a beleza, a beleza desses companheiros da área de saúde que se dedicaram para a tarefa da cura, seja na área da pesquisa, seja na área do cuidado pessoal. Quanta dedicação! E vocês lembram, meus irmãos, a grande alegria quando alguém saía do hospital curado daquela enfermidade? A alegria dos profissionais, a alegria da própria pessoa, a alegria da família. E vocês perceberam a união tão grande que houve para que fossem compartilhados dados para descobrir a cura da enfermidade? Então, olha que beleza e que valor que fica amalgamado na alma. Vamos olhar esses aspectos. São aspectos relevantes, importantes, que poderemos guardar pela nossa vida de espírito. E ele continua, se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando como acontece a você é você mesmo. Então, ele coloca o seguinte, a gente está querendo viver Jesus, a gente está querendo ser espírita, a gente está querendo ter no evangelho o nosso farol, a nossa meta, o nosso leme. Então, vamos esquecer o amigo que desertou, mas não esquecer em termos de desprezar, não, é entender que aquela desertão é o momento dele. Tem aquela frase do jovem, dá um tempo, deixa o tempo dele, não vamos deixar de ser amigo porque o outro pensa diferente ou porque o outro desertou, vamos atingir essa maturidade emocional, moral, o outro tem direito de pensar diferente, o outro tem direito de agir diferente e o outro tem até direito de buscar felicidade longe da gente, porque a gente não é o padrão de perfeição, de superioridade, de amor para o outro. Então, ele fala, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Então, quando eu começo e esse esqueço, eu poderia trocar, dar licença André Luiz por respeite. Respeitemos o tempo do outro, o tempo evolutivo do outro, assim como gostaríamos e desejamos que o nosso tempo evolutivo seja respeitado, porque ele diz todos eles estão aprendendo e passando como acontece a você mesmo. A gente não está aprendendo, a gente não está passando. Ao longo do tempo, todos nós estamos observando as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas inibições, as nossas limitações e a gente não está tendo que refazer o caminho muitas vezes, assim é o outro. E ele encerra dizendo, o que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Gente, vamos ficar com essa frasezinha para nós? O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem que não é do lado de fora, é do lado de dentro. O reino de Deus, disse-nos Jesus, não vem com aparência dos exteriores. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E é a partir do momento que esse reino se estabelece em nós que a nossa volta há de se fazer luz, verdade e bem. Pensemos nisso, compaguelo. E tenhamos um tempo, um dia, uma hora de muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.